Tipo o filme do Mojica agora, não sei se vocês viram, o Encarnação Eu não vi uma foto ali do Hotel Jaraguá de Aéreo Que eu falei, caralho, com a Gotham City pra caralho Eu vi algumas cenas do filme, assim, do Mojica É, bem legal Inclusive quando eu tava montando a trilha lá, que eu tava lá presente Eu vi algumas cenas, o negócio é punk, hein? É, eu tô no filme, né? É, então Pois é, essa é uma participação Eu mato o chat do cachorro E eu acho engraçado, é uma pergunta que fica até no ar aí com as sugestões Todo mundo mata ele no filme, porque tem uns pesadelos E o único que mata ele e fala Você não, você não é pra mim Eu queria saber por que você não Eu sei que o cara tirou essa porra Porque você é cineasta Ele nem mata o cara e não fala nada Ele nem mata o cara e não fala nada Comigo ele fala Você não, você não Porque a parada realmente é meu Tem uma metalinguagem aí E não, mas é legal